É um dos bairros comerciais da cidade numa série de largas avenidas construídas no século XX, fruto do crescimento da cidade. É aqui que se encontram a maioria dos hotéis e centros comerciais da cidade, muitos edifícios de escritórios. As ruas enchem-se de executivos, dado que muitos dos luxuosos palacetes que existiam foram substituídos por edifícios modernos e hoje as avenidas definem o centro de negócios da cidade. Música 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 Música